5 curiosidades sobre o Fênix do Valorante, um minuto! 1. O primeiro conceito conhecido de Fênix é um agente descartado chamado Shater, ou algo assim. 2. Fênix frequentou a escola de artes cênicas em Piquin, em Londres. Mas não deu muito certo não, né, que tempos depois ele foi suspenso da escola. 3. Um arquivo no jogo, antigo, né, quando ele ainda estava em estágio inicial de desenvolvimento, mostra os nomes de alguns dos agentes da época que tinha lá. 1. Um deles se chamava Grant Galloway, e tinha um indicativo de chamada chamado Fênix também. 3. Coincidência? Acho que não! 4. Como um jovem agente Valorante, Fênix teve um encontro com uma versão espelhada de Jet, em Veneza, na Itália. Onde ele não conseguiu impedir ele de detonar um Spike, que levou um pedaço gigante da cidade a ficar flutuando ali. 5. Durante o ataque em Rabat, Fênix que foi quem ajudou a Killjoy a fazer o desarmador funcionar, superaquecendo um Radicore, pra fornecer energia suficiente pra ele. Se não fosse pela ajudinha dele, talvez teríamos outro pedaço de cidade voadora por aí.